Não há aporte de recursos da União, a União não vai prejudicar o seu ajuste fiscal para endereçar a questão fiscal dos Estados. Terceiro, o programa é um programa rigoroso em que os Estados, e o Estado do Rio, no caso, ou outros que queiram se candidatar a um programa similar, fazem ajustes muito sérios nas suas contas de despesa e de receita e da Previdência e, portanto, viabilizam o equilíbrio fiscal dos Estados ao longo do tempo e, finalmente, repactuações de dívidas e etc.